Meu filho, é o seguinte, senta aí que eu preciso falar um negócio com você, vou te falar um negócio importante que você vai usar pro resto da sua vida e agora que você já é um rapazinho, você tem que conhecer os fatos da vida, tá? É o seguinte, isso é uma coisa que você precisa saber. A diferença dos quadrados de dois primos maiores que 3 é o múltiplo de 24. Olha aqui esse outro probleminha. Se x e y são dois números primos maiores do que 3, então a diferença de quadrados dele é um múltiplo de 24, tá? E o que eu tenho a ver com isso? Pra que que serve saber isso? Ah, lembra que caiu uma questão no colégio naval que você tinha que saber que todo triângulo pitagórico tem um lado múltiplo de 5? Claro, se você não soubesse isso, dava pra você chutar, pra você fazer eliminando opções, mas quando você sabe é muito melhor, né? E você sabe que matemático adora esse negócio de número primo, não é isso? Mas como que é essa história? Dois primos x e y maiores do que 3? A diferença de quadrados é múltiplo de 24, nunca ouvi falar nisso. Deixa eu ver um exemplo aqui, vou pegar dois primos aqui, 7 e 5, 7 e 5. Vou fazer os quadrados deles aqui, 7 ao quadrado é 49, menos o quadrado de 5 é 25, é, rapaz, dá 24, tá certo isso. Deixa eu pegar outros primos aqui, 11 e 7, por exemplo, são dois primos, são maiores do que 3, deixa eu pegar os quadrados aqui. O quadrado de 11 é 121 e o quadrado de 7 é 49, a diferença deles, isso aqui vai dar 72. É isso mesmo, rapaz, múltiplo de 24. Por que que isso aqui acontece? Ó, vou mostrar rapidinho por que que isso aqui é uma propriedade válida. Olha só, primeira coisa, vamos pensar nesses dois primos aí com respeito à divisibilidade por 3. Claro, nenhum primo é divisível por 3, só o 3, né? Acima do 3 não é. Mas vamos pensar assim, digamos que você tem os números marcados de 3 em 3. Isso aqui seria o 3 e aqui o 4 e o 5, aqui seria o 6, o 7 e o 8 e aqui é o 9, o 10 e o 11, aqui o 12, 13 e 14, o 15, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21. Bom, então vamos dizer assim, você seria o 3. 3 é primo, né? Mas eu tô falando primos maiores do que 3. Aqui você tem o 6, o 9, o 12, 15, 18 e 21. Olha só, esses números aqui de 3 em 3, eles não podem ser primos. É, porque são múltiplos de 3, o único primo múltiplo de 3 é o 3, né? Então ninguém aqui pode ser primo. Certo, e esses outros aqui podem? Olha, claro que alguns vão ser primos e outros não. Mas no que diz respeito a múltiplos de 3, eles a princípio podem ser, mas eles não estão proibidos. Então vamos dividir os números em duas categorias. Aliás, vamos começar dividindo em três categorias. Os números que são múltiplos de 3, que eu vou chamar de 3K, onde K é um número inteiro, número natural maior que 1, né? De 3 em... É, de 1 em diante. Então você vai ter esses números aqui, que eu eliminei todos, porque eles não são primos, só o 3. Esses outros números aqui, que a princípio essas posições estão livres para primos, eles poderão ser primos ou não. Esses números que estão nessas posições aqui, nessa posição, nessa posição, nessa, nessa, nessa e nessa, eu vou chamar esses números de 3K mais 1. São números da forma 3K mais 1. E esses outros dois números aqui, que eu estou indicando aqui, que eu estou indicando aqui com verde, eu vou chamar esses números de 3K mais 2. 3K mais 2. Certo, então os números só existem essas três categorias. Os números da forma 3K, os números da forma 3K mais 1 e os números da forma 3K mais 2. Só que esses números da forma 3K mais 2 aqui, eu posso dizer também que eles são a 3K menos 1, né? Eles são múltiplo de 3 menos 1. Então eu vou trocar esse 3K mais 2 por 3K menos 1. Então, no final das contas, vamos dividir, vamos juntar esses números dessas duas categorias aqui, que são os números indicados com bolinha, tá? Eu vou chamar de 3K mais ou menos 1. E esses aqui são os números da forma 3K que não são primos. Claro, estou falando de números maiores do que 3. Portanto, a gente pode dizer que qualquer número primo está aqui dentro dessa categoria. Qualquer número primo pode ser escrito nessa forma aqui. Eu não estou falando que qualquer número nessa forma é primo. Não é isso. Eu estou dizendo que se o número é primo, então eu posso escrever esse número na forma 3K mais ou menos 1. Qualquer primo. Uns vão ser primos e outros não vão ser. Mas todos os primos vão ser 3K mais 1. Nenhum primo será 3K, com exceção do 3. Por isso que eu já eliminei o 3 aqui desde o início. Então, vamos pegar o X e o Y são números que obedecem a essa expressão aqui, 3K mais 1. Então, eu vou chamar o X de 3K mais 1. Aliás, mais 1 não, mais ou menos 1. 3K mais ou menos 1. Estou falando mais 1 aqui, mas é mais ou menos, tá, gente? Todo primo é da forma 3K mais ou menos 1. O Y, se ele for um outro primo, ele também recai nessa categoria aqui. Só que eu vou usar uma outra letra ao invés de K. Eu vou chamar de 3M mais ou menos 1. Pronto. Então, qualquer número primo pode ser expresso como 3K mais ou menos 1, onde K é um número inteiro qualquer. Aqui é a mesma coisa com M. Se a gente agora usar essas fórmulas para XY e calcular o valor de X2 menos Y2, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui é o quadrado, vai ficar 9K2. Duas vezes primeiro pelo segundo, vai pintar um mais ou menos aqui, né? Vai ficar mais ou menos 6K. E o mais ou menos 1, quando você elevar o quadrado, vai ficar mais 1. O Y2, a mesma coisa. Isso aqui vai ficar 9M2 mais ou menos 6M mais 1. Se a gente subtrair X2 menos Y2, o que é que vai acontecer? Esse 1 vai cortar e vão sobrar esses 4 termos aqui que eu posso colocar 3 em evidência. Então, isso aqui eu posso escrever como 3 que multiplica. Aí vai ficar aqui 3K2 menos 3M2 mais ou menos 2K mais ou menos 6M. A rigor, eu deveria escrever menos e mais, mas não importa. Pode ser mais 1 ou menos 1, né? Ou então o contrário. Então, não é errado você escrever mais ou menos ao invés de menos mais. Então, vai ficar 2M. E aí, observe o seguinte. Essa expressão aqui é um número inteiro. Então, eu mostrei aqui que a diferença dos quadrados de dois números primos é sempre um número que é múltiplo de 3. Ele é 3 vezes alguma coisa. Beleza. Então, está provado que X2 menos Y2, onde XY são primos é múltiplo de 3. Agora, o problema que ele não quer que você mostre que é múltiplo de 3. Isso aqui é uma parte da resolução. Ele quer que mostre que é múltiplo de 24. Ou seja, tem que ter aqui um fator 8 aqui no meio dessa expressão. Só que vai ser difícil achar um fator 8 escondido aqui, tá? Eu vou fazer de um outro jeito mais fácil para encontrar esse fator 8 aqui. Eu vou usar esse mesmo princípio aqui que eu usei para marcar os primos que tem a ver com 3. Qual é a posição dos primos em relação aos múltiplos de 3? Eu vou fazer a mesma coisa com os múltiplos de 4. Olha só o que vai acontecer. Já mostrei que X2 menos Y2 é um múltiplo de 3, né? Vamos chamar aqui de 3 λ, onde λ é um inteiro qualquer. E vamos analisar as posições dos múltiplos de 4, as posições dos primos em relação aos múltiplos de 4. Olha só. Aqui a gente tem... Vamos pegar só de 4 em diante, né? Porque são primos maiores do que 3. O próximo seria 5. Então vamos pegar aqui o 4, onde estão os múltiplos de 4. Aqui tem o 4, aqui tá o 8, aqui o 12, aqui está o 16, aqui tá o 20 e assim por diante. Esses números aqui não são primos. Todos eles são pares, né? São múltiplos de 4. E tem outros números aqui também que não podem ser primos. São os demais números pares. Olha aqui, ó. O 6. O 6 que tá entre o 4 e o 8, ele não é primo. Aqui também você tem o 10, que não é primo. Você tem aqui o 14, que não é primo. Aqui você tem o 18, que não é primo. você tem aqui o 22, que não é primo. E assim por diante. Então nenhum desses aqui é primo. Agora, o que vai acontecer? Entre o 4 e o 6, tem um camarada que pode ser primo, que é o 5. Por sinal, ele é primo, né? 5 é primo. Aqui você tem entre eles, você tem o 7. Você tem aqui o 9, que ele... não é primo, né? Não é primo, né? Mas ele poderia ser, né? Não é... Ele tem esse lugar disponível aqui pra primos, porque todos os lugares que eu marquei que são os pares, eles estão indisponíveis para primos. Ó, aqui você tem o 11, você tem o 13, você tem o 15, o 17. Então todos os primos estão aqui nesses lugares. 21, 23, etc. Olha só. Então o que que acontece aqui? Todos os números que estão ocupando essa bolinha aqui, que são os números da forma 4K, eles não podem ser primos, né? Porque eles são múltiplos de 4. Todos os números que estão ocupando essa outra bolinha aqui, que seria 4K mais 2, né? Ó, 4K mais 2 são múltiplos de 4 mais 2, múltiplos de 4 mais 2. 4K mais 2 também não são primos. Agora, você tem esses... números aqui, que são os números da forma 4K mais 1. Ó, múltiplos de 4 mais 1, tá vendo? São lugares disponíveis para ter um primo ali, poderá ter ou não. E outros que estão também disponíveis para primos são esses aqui, ó. Esses números aqui, o 7. Aqui você tem o 13. A gente chamaria de 4K mais 3, né? Ou então, 4K menos 1. Esses números aqui, 7. Aqui você tem o 11. Aqui você tem o 15. São números que são múltiplo de 4 menos 1. 1. Então, você pode escolher 1. Você pode representar como múltiplo de 4 mais 3 ou como múltiplo de 4 menos 1. Então, o que acontece? 4K não pode ser primo. 4K mais 2 não pode ser primo porque ele é par. Os únicos números que podem eventualmente ser primos é esses dois aqui. Ou seja, são números da forma 4K mais 1 ou menos 1. 4K mais 1 menos 1. Então, qualquer primo, veja bem, isso não é uma fórmula geral para primos. Eu não estou falando que um número que tem essa forma aqui vai ser um primo. mas eu estou falando que todo primo se encaixa nisso aqui. Ou seja, não é ser somente ser, tá? Tem a ida, mas não tem a volta. Então, se é primo, então ele é da forma 4K mais 1. mais ou menos 1, né? Por exemplo, vamos falar um primo aí. 53 é primo. 53 pode ser escrito como 4 vezes 13 mais 1, né? 52 mais 1. Beleza. Então, eu vou chamar o X e Y por essa forma agora. O X eu vou chamar de 4K mais ou menos 1 e o Y eu vou chamar de 4M mais ou menos 1. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora com 3, tá? Vamos achar aqui o X ao quadrado que vai ser 16K2 mais ou menos 8K mais 1. O Y ao quadrado vai ser 16M2 mais ou menos 8M mais 1. E agora fazendo X2 menos Y2, o que vai acontecer? O 1 vai cortar. E aqui eu vou ficar com uma expressão que eu posso colocar 8 em evidência. Então, isso aqui vai ficar 8 que multiplica 2K2 mais 2M2 mais ou menos K mais ou menos M. Isso aqui é um número inteiro, né? É o resultado de operações com inteiros e, então, a gente está vendo que tem 8 em evidência. Então, ele é múltiplo de 8. Ou seja, o X2 menos Y2, eu posso chamar ele de 8λ, onde λ é um número inteiro. Então, olha só. X2 menos Y2 é múltiplo de 3. E X2 menos Y2 é múltiplo de 8 também. Ah, 8λ. Vou usar o mesmo. Você pode usar o mesmo λ, porque λ não interessa. A rigor, eu deveria usar outra letra, tá? Vamos chamar de 8θ, onde θ é um número inteiro e λ é um número inteiro. Então, essa expressão aqui, a diferença de quadrados de dois primos maiores do que 3, ela é múltiplo de 3 e é múltiplo de 8. Calma aí. Se é múltiplo de 3 e é múltiplo de 8, eu posso garantir que é múltiplo de 24? Isso está certo? Se uma expressão é múltiplo de dois valores, então é múltiplo do produto? É. Se esse produto aqui, se esses números forem primos entre si, sim. Olha só, se você tivesse esse negócio aqui, ó. X é igual a 2λ e X também é igual a 6θ. Eu poderia falar que o X é 2 vezes 6, 12? 12 vezes alguém? 12α, onde α é inteiro. Estaria certo isso? Não. Não estaria certo, porque esses caras aqui não são primos entre si, tá? Se eu tivesse aqui que o X é múltiplo de 2 e é múltiplo de 6, ele é múltiplo de 6, está incluído aqui. Agora, como você tem dois fatores independentes, diferentes, ou seja, não tem nenhum fator comum aqui entre esses dois números, então ele vai ser múltiplo do produto, ou seja, o X2 menos Y2 vai ser igual a 3 vezes 8, 24 vezes alguém. Vamos chamar de K, um inteiro, né? Então, está provado aqui que a diferença de quadrados de dois números primos maiores do que 3 é um múltiplo de 24. Onde é que eu usei o fato deles serem maiores do que 3, hein? Ah, eu usei o fato deles serem maiores do que 3, porque quando eu coloquei essa fórmula aqui, 3K mais ou menos 1, eu excluí essa opção aqui, 3K, né? 3K, para cá é igual a 1, é o 3, que é primo. Mas se você fizer com 3, essa fórmula não vai dar certo, quer ver? Se você fizer com 7 e 3, você vai fazer 7², 49, menos 3², 9. A diferença vai dar 40, que não é múltiplo de 3, é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 3, tá? Então, para dar certo, eu tive que eliminar o primo 3, que está fora dessa jogada aqui.